O técnico de informações geográficas do IBGE, aqui da região de Corumbá, Eric Becker, Denarge, explicou algumas dessas estratégias. Vamos acompanhar. Os recenseadores já estão no Pantanal. Uma turma saiu lá de Campo Grande e está entrando em Corumbá, no Alto Paraguai, em Corcoxim, eles beiraram o Rio Taquari e eles estão lá fazendo, portanto, o setor do Alto Paraguai. A gente está fazendo a comunicação, na maioria das fazendas já chegou a internet, então a gente está fazendo a comunicação via WhatsApp. Então, chegando uma fazenda, chegando outra, a gente sempre está conversando, está perguntando se está tudo bem e eles já começaram a fazer as entrevistas. Os lugares mais difíceis são aqueles que, em período de chuva, eles alagam mais. Então, é por aí que a gente está conversando, aproveitando que é um tempo que está com poucas chuvas e daí fica mais fácil das pessoas entrarem.